Aê, bom dia, boa noite, boa tarde, bom fim de semana. Eu acho que é melhor jogar a luz. Também acha? Porque senão eu não consigo ver a televisão. Desculpa. Eu pensei em jogar com a luz acesa, mas... Olha as estrelinhas! Vamos jogar assim. Vamos, b****. A gente vai ter que... Baixar um pouquinho isso daqui. O que? A câmera. Baixar? É. Não, tá bom assim. Puxar pra cá. Tô sumindo. Então, a gente vai ter que... É... Pegar gasolina... Para o... O foco tá estranho. Não, não tá. Ele tem que pegar gasolina pro gerador que acabou a energia da nossa safe room. Então, não é safe room. Qual o nome digital? Dark room. Dark room. Beleza. É... Nossa. Vamos lá então. E aí? Voltamos. Voltamos. Voltamos com a programação. Nossa. É... Então, eu aproveitei esse tempo que a gente tava preto aqui. Eu peguei a AK. Arrumei minha mochila também. Então... É... Eu tô de boas aqui. Vamos lá. Ai, tô pensando que meu cabelo é a roupa lá atrás. Então, vamos abrir aqui. Já... Aqui no mapa de cara tá falando que tem zumbi. Opa. Aí sim, hein. Aqui tem corvo ali. Não entra. Não entra. Os corvos malditos que derrubaram o helicóptero. Pra trás. Olha pro outro lado. Olha pro outro lado. Não, não tem nada aqui. Olha ali na frente. Que que é? Cara, que medo. Sério. Tô medroso hoje. Não. Tem... Aí, aí, aí. Tá furioso. Não foge, moleque. Por que você fez isso? Posso saber? Tinha alguém bravo ali. Tô com medo do cara. É, por que você saiu? Agora você vai sair e vai tá te esperando aí pra chupar seu pescoço. Tem dois. Já era. Já era nada. Para de fugir. Olha uma mulher. Olha uma mulher. Essa é bonita. O povo que não sabe jogar é zoado, né? Nossa, a mulher, tipo, pesa 20 gramas. Oh, esse zumbi, ele tem upgrade. Ei, Joe. Come on. Eita. Tem dois, hein. Será que eu vou testar a minha cara? É melhor. Calma aí. Olha. Parece um bandido. Para. Para de fugir. Ele tá com fogo. Não tá com fogo. Ele tá bravo só. Então. Uh. Peguei o upgrade. Nós que tá, cachorro. Acorda que tem outro, hein. Tinha um aqui, né? Tem uma mensagem ali. Mas que não é para acreditar. Mata? De novo? É. Ô, 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 ô. Tem uma entrada aí, fio. O quê? É, ó. Não, mas aqui não tem bicho. Ele tá... Aquele que a gente entrou tá aqui. Dentro aqui, ó. E aí, Joe. Você é gordo, hein. Não gosta de gordo. Meu Deus. Parece um... Banguela velho aqui do meu lado. Nossa, já é... Olha para trás! Ai, cuspi mal. Já é, não sei qual... A gente já viu aqui umas quatro vezes, mais ou menos, já, né? Nossa, cuspi lindamente. Aham. Só que essas vezes não foi para o vídeo. Porque sempre a gente tá indo para o lugar errado, sabe? Ah, é? É, não foi para o vídeo. Desculpa qualquer coisa. Nossa. Então vocês imaginam quanto tempo a gente joga esse negócio, né? Sim, sim. Vocês só enxergam o essencial para os olhos. É aquela parte que a gente... Tipo... Que corta com flash, sabe? Sim. Que parece um flash de câmera. Faz... Caxim! Caxim! Oh. Não é corvo. Tem dois corvos aqui, ó. Mas parece que cada vez tá mais destruído, hein? Sim. Esse foco, falando sério, tá no... Tá. Tá zoado, então. Não se preocupe. Muito tosco esses corvos. Calma, então. Vamos arrumar. Nossa! Só eu que vi agora. Um vulto. Eu vi um vulto agora. Aí no fundo. Impressão sua. É o... Ah, não. É um... Ah, acabei de ver. Esse aqui é vento, né? Tá voando coisa. Tá voando coisa. Mano, esse apito do capeta é foda. Cadê? Apitou um... Aqui. Ah, é a mala. Vamos ver pra cá. Nobody. Não tem como você tirar esse apito? Não. Que é o upgrade do... Do... Do patch. Onde tá vindo? Ah, tem um aqui atrás. Não é que eu quero olhar, mas se o patch ficar apitando, ele chama atenção, cara. Apagar a luz aqui. Ah, aqui tá. Nossa! Radioativa o bagulho. Meu Deus. Que barato foi esse? Não sei. Nossa! Já era! Eita pega! Da onde que esses Manolo vieram? Então, esse zumbi agora que deu choque, ele revive os outros. Que filho da mãe! Nossa, essa cara é forte, hein? Mas eu gastei... Gastei... Gastei todas as balas dela, já. Quantos você tinha? Tinha 30. Meu pai! Nossa! É roqueiro, cara? Estourou. Ô, mas a AK é forte, mano. Eu vou com a shot, cara. E eu vou deixar a pistola aqui no lugar da AK. Nossa, meu. Essa mina é muito feia, cara. Morre pra pegar a outra, igual o comentário ali. Cara, eu tô com dor de barriga, mano. Ixi... Acho que foi aquele presunto. Falei pra você não comer. Vamos lá, então. A gente já veio aqui um monte de vez, já. Você já falou isso um monte de vez também. E essa parte aqui, né? A gente foi procurar coisa e não tinha nada aqui. Tô lembrada, não. Ah, tô lembrada, acho. Não sei se tô lembrada. Onde tinha o banco? Qual que era a senha mesmo? Você acha que eu vou lembrar, meu filho? Não lembro nem que eu jantei e faço cinco minutos atrás. Ah, tem o... A setinha, vai lá. Tem setinha aqui, ó. Vai, vai, vai da porcaria, mas vamos lá. Acho que é aqui, ó. É ali, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Vai ter zumbi. Boa. Aí, aí vai ter. Aí vai ter. Ó, tô falando. Deve ter um escondido igual aquela vez, Lê. Sabe que você entrou e ele saiu de dentro? Tem alguém aqui, ó. Ei, Joe, você tá bem? Acho que ele não tá bem, não. Quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Três, sete, três... X, X, três, oito. X, X? É. Ai, carai. Tá quente. Ai, tem um ursinho de pelúcia, hein, meu? Ai, que dor de barriga. Três, oito. Eu descobri dois números só. Tem um monte de item aqui. Em cima não tem nada. É. Tá mandando ir pra lá. Ah, achei outro aqui. Três, sete, três, oito. Beleza. Nossa, mano. Três, sete, três, oito. E aí? Olha. Uhuuu! Ai, que medo, cara. Musiquinha do capeta. Escada e tu... Uia! Tinha uma coisa ali ou não? Não. Dizem que esse aquecedor aí tá calor, mano. Eu tô enxergando coisa. Tá mó bom. Uau. Ai, que medo. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Vamos ver aqui. Ih, tem nada. Beleza, tem nada. É pra cá que a gente tem que ir. Uuuu, meu coração, cara. Eu acho que aqui, essa parte aqui não tem zumbi. Nossa, esse cenário eles usam pra carai, hein, mano. Será que eles não tinham dinheiro pra fazer cenário novo assim? De novo, é shit. Bora lá. Nossa, meu coração, não sei. Eu tô com a impressão que vai dar merda. E aí, chegamos no hospital Fields, é... What the fuck? Certo, cara. Não conta piada assim, eles não entendem. Calma aí, deixa eu ir mais pro centro. Nossa, é... Bibliotecas de... Não, você vê que tá tudo ligado pela estação de metrô. É claro, porque a rainha não tem... Carruagem. A rainha, ela se mexe assim, se locomo... Por metrô. Licomo? Licomo. Uuuu, calma aí. Cara, tá pienso. Deixa eu ir mais pra cá, porque não tá aparecendo a câmera. Ué, essa não tem que aparecer. Eu acho que tem que aparecer. Nem, nem, nem. Mexe aí. No barrio. Ai, que medo. Vamos lá subir. Quer ver que vai estar esperando lá, com a cara do Bozo? Sim. É pra gente ir pro pôr de gasolina, baby. Ó o Bozo aí. Meu, tá muito estranho isso. Não tá aparecendo nem um zumbi. Não. Relaxa que ele logo vai aparecer já. Ih, tem aqui ó. Ó, tem um bolo. Deve ser na água. É, não vai fazer a gente ir na água. Olha lá, viu? Vamos lá fazer. Eu vou pegar esse bolo aqui. Peguei. Será que tem alguma coisa dentro da água? Tem. Pior que tem. Eu que não vou lá mesmo, véi. Só pra pegar. É tipo... O energético. Olha. Tá claro. É, a luz no fim do túnel, acho. Saiu do coma. Não tá então claro. Tem um parque aí na frente, né? O pôr de gasolina é logo depois disso. Olha. Olha. Ó. Ai, fã... Ai não, vai. Samara. Mata isso. Eu quero matar. Ai, ela grita. A gente estica a perna. Não tá pegando, cara. Bicho, 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 bicho. Você viu que agora há pouco era noite ainda, né? Tá vindo outra ali, você viu, né? Eu vi, vi. Tô de boa. Mas eu não. Olha ele fingindo de morto. Tá clareando, tia. É então, eu estou falando. Não quero usar o pad, mas não dá pra usar o pad, é. Vai, se vira nos 30. Vou me virar nos 30. Olha lá, tem um bagunho giratório ali, ó. Tem dois ali. Tem três ali. Um deles cospe coisa. Ah tá. Ele tá falando assim pra eu tomar cuidado com o chão porque alguém colocou armadilha pro zumbi. Que é pra gente tomar cuidado com isso aí. Olhar pro chão? Claro, como você já não foi o suficiente, né? A gente tem que lutar pela própria vida. Não. Vamos matar esse cara, então. Credo! Leandro! Para de fazer isso, velho! Você é meio doente, não sei? Não, eu queria ver se tá vindo alguém de trás. Ah, claro! Vai vindo aonde? Do mato? É do alface. Não, é do repolho, né? É. O que é esse negócio aqui? 21. Lembra desse número, 21. 21 aonde? Ali na porta, escrito, ó. 21. Pior, mas não dá pra usar o pad. Deixa eu quebrar isso aqui. Não confio nesse negócio. Nenhum. Ai, quer ver que você ia precisar disso aí. Ah, entendi! Esse negócio aqui... Ele... Atrapalha o sinal do pad. Ah, tá. Agora apareceu aqui as armadilhas, ó. Aquele é lixo só... Aquele é lixo só pra cachorro, você viu? Ah, vamos pegar o... Olha a dependência da pessoa, tá vindo? Que susto! Tem mina ali, ó. Esse é o campo minado, tá cheio de mina ali. Vem, que que é esse barulho? Então, esse é o barulho que ele encontra a mina. Mina... Seus cabelos adoram... Desce. Aí, ó, lixo pra cachorro. Aqui? Deve ter cachorro aí dentro. Não tem. E esse daí, esse banheiro? É banheiro pra cachorro. Ah, tá. É pros donos. Para de correr! Ele tá com o capacete. Não entendo por que você vai pra trás. Aqui, matei a polícia. O lugar que a gente... Abre o banheiro aí pra ver o que tem. Não, não dá, é cenário isso aqui. O lugar que a gente precisa ir é pra cá. Mas... Aqui tem uma porta. E tem gente ali pra gente. Tem um zumbi ali. Tem um zumbi ali. Eu quero ver o que tem aqui. Olha. Meu, tá piscando, sei lá o que. Uou, esse barulho. Picking tool. Se liga aí, hein. O que? O que foi? O que foi? O que foi? Uou, 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 uou. Acho que é o zumbi que explode. Explode? Ah, com um negócio. Olha, cagaça! Falando, mano. Escutou isso? Tem nada aqui. Tinha uma porta ali na frente. Oh. Meu Deus. Ela tá vindo aí. Cara, que susto. Será que é o... Acho que é o zumbi que cospe coisa. É mesmo. Uuuuh. Meu, isso me lembra Mario Kart. Vem cá, seu puto. Não gosto de você. Nossa, magro, velho. Ele já tá em decomposição, cara. De tanto que cuspiu. Morra. Aqui é domínio meu, mano. Cai fora. Bitch. Ai, é. Tô vendo. Tamo vendo. Aqui é domínio meu. Ah, domínio meu. E aí? Die. Uh. Olha pra trás. Conosco ninguém pro dozco, mano. Bora abrir isso aqui. Cara, que medo. Ah. Quer ver que tem outra máquina que proíbe sinal aqui? É. A partir daqui já não funciona. Ali na frente, ó. Ali. Não, ali é a porta de... De cartão. Cara, que tenso. Será que tá aqui? Se liga, meu. Se liga, meu. Se liga, atrás. Atrás. Se liga nessa fita que é nós que tá. Uhul. Por que eu falei isso agora, velho? Nossa, meu. Fica quieto. Ai, que medo. Cara, não. O que é isso? O que é isso? Uhul. Não vale. Ai, mano, que tenso. Vai, vai. Tra o seu lugar. Deve ter. Tem nada aqui. Nossa, pra que que dá pra abrir com piquintu ali, então? Vamos lá, mulher. Ó o fuck. Ah, tá aqui, ó. Essa bosta aqui. Será que dá pra quebrar com isso aqui? Ó, tem alguém ali, ó. Ih, ó. Pronto. Atira nele já. Não, o cara tá de boa ali. Ali tem outro. Outro o quê? Ah, tem um corvo ali, ó. Calma aí, deixa eu registrar as minhas aqui. O cara tá de boa ali. Quer ver que ele vai levantar? Não. Se fosse levantar, ele já teria levantado. Pensa assim, vai. Tá. Aqui tem mina. Eu queria pegar essas minhas aqui. Mas pelo jeito não dá. Não, porque sem namorada. Que imposto. Então, aqui a mina no chão aqui, ó. Então bora. Bora. Tem uma escada aqui. Ô, escutou, né? Ó, quinto. Abri. Tem uma passagem aqui. Eu subo ou vou por essa passagem aqui? Eu acho que você sobe. Beleza. Eu acho que eu falei merda agora. Para de apitar, mano. Para de apitar, velho. Ah, não dá pra abrir. Mas só do fato de tá mais claro, já me deixa mais seguro. Para, Leandro, para. Você quer abrir o quê? A parede, meu filho? Corvo. Mano, isso me dá azia. Estão comendo. Estão comendo. Te viu. Te viu. Não, eu não. Fica atento. Ih, pior que viu mesmo. Viu? Ela vai subir pra algum lugar, Leandro. Ai, que susto, cara. O quê? Não sei. O quê, mano? Não sei, cara. Não sei. Olha o urso Teddy aqui. Para. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Concentra ali. Cadê uma? Tá faltando. Só tem um lá embaixo. É. Caramba, que tenso. Ok. Vamos lá. Ele me viu? Não. Tá aqui. Tá de boa, que tenso. Tá de boa, tá de boa. Come on, baby. Nobody. Come on. Aduki. Ih, você acha que você pode com esse capacete, né? Vamos ver isso aqui, então. Gostoso, né? Capacetinho. Tem alguém pegando fogo ali atrás? Olha a impressão minha. Lá no fundo ali, ó. Ah, tem. Não sei se é alguém, mas tem alguma coisa pegando fogo. One more. One more. One more. Two. 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 Fica atento que vai ter mais coisa. Setinha não tem nada. E o cara que tava sendo comido. Nossa, vocês tavam comendo um cara. Nossa, ele tá seco esse cara. Olha que bunda. Vai logo. Nervoso, meu. Um monte de zumbis. Fiz em um cara seco, estripado. Calma aí que eu tenho que ver. Ah, tem uma mala aqui. Ai, que nervoso. Nobody. O posto de gasolina, ele fica pra cá. Nesse sentido aqui, ó. Onde eu tô olhando aqui. Dá pra entrar? Vamos ver. Espiritual fused showed in bright gasoline stand. O nome do lugar. Eita. Dá tiro, dá tiro. O cara tá com capacete. Dá tiro. Não, ele tá com capacete. Tá de boa. Gato maldito. É um gato? Tá meando? É alguém. Que isso, mãe? Explodiu o bavulho aqui. Leandro, para de fazer isso. Pelo amor de Deus. Olha pra trás. Não sei o que aconteceu, mas eu fugi. Por precaução. Começou com a música tensa aí, mano. Não é, é assim, o bagulho explode e você foge, velho. Não sabe o que tá acontecendo aí? Deixa os caras aí. Se fuder aí, mano. Alguém voou pela janela ali. Só sei disso, cara. Sério? Eu não vi. Você não viu, não? Quando? Agora há pouco, hein. Na hora que eu dei uma irritada na cabeça desse cara aqui. Alguém voou pela janela, mano. Tô com medo daquele choro. Choro? Aquele grito que tava agora. Então, acho que é do cara que voou pela janela ali, agora. Fizeram um grito humano aquilo lá. Olha lá, ó. Esse cara aqui, ó. E aí, Joe, tudo bom? Não entendi essa música. Olha lá, ele voou por essa janela. Nem é por essa janela. De onde ele caiu? Lá de cima, né? Lá de cima. Tem um zumbi ali na frente e precisa de um cartão ali na porta da frente. Se ele cair, o mais gente vai cair. Fica atento. I don't believe. É, mas atirar no chão é muito bom, né? Matei. I don't believe. Nossa, velho. Por que ele tá com tanto bariquedo assim? Aí é escola! Não. Ali é escola! Não. Caralho! O que? Aqui tem... Tem alguém aqui. Você tá brincando? Não, aqui no mapa tá registrando isso. Deixa eu ver com o pet. Aqui onde? Onde eu tô apontando. Não tem nada. Beleza, vamos pra cá. Porque aqui tem alguém. Olha lá. Ei, baby. É um corvo maldito. Ah, não. Tem ali na frente, ó. Tem dois ali, ó. Nossa, tem mó galera, velho. De novo esse lugar? Não, a gente nunca veio aqui. Olha, tem outro ali. Vixe, você não tem molotov? Tem. Então? Aqui é cartão, né? Não abre, não abre. Aí não é escola na direita, Lê? Atrás de você. Acho que não. Ok. Ó. Eu entro nesse beco aqui? Não. Nossa, olha a cor do carro, que bonita. Lê, joga a molotov. Não, não tá de boa. Não tá de boa, joga a molotov. Tá de boa, tá de boa. Eu vou atrair um por um e vou matar esses caras. Os zumbis, aos poucos, eles tão ficando com cor de estranho. Esse aqui já tá azul, ó. Cadei. Ok. Vou pra cá. Não. Lixo. Meu body. Porque aqui dá pra ir por aqui, ó. Que coisa? Dá pra abrir essa porta. Com pique em tudo. Ah, ele tá com... Ele tá com um negócio, ele tá com um negócio. Ele vai explodir, ele vai explodir, ele vai explodir. Mas que tá, cachorra? Aqui é raciocínio rápido. Ah, velho. Essas pernas ficam dormindo, dá um bagulho no saco, cara. É muito estranho. Não precisa falar isso, Leandro. É muito estranho isso aqui. O sangue não circula no saco. Desculpa falar isso, tá? Vamos ver o que tem aqui. Eu vou abrir. Vou tentar abrir, tá? Fica de olho aí. Ok, abriu. Ué. Nossa, tem uma escada pro fim do mundo aqui, ó. Nem sei pra onde eu tô indo, cara. Mas bora. Ai, engana. Existe uma porta aqui. Precisa botar o código. 21. Nossa, tem uma... Nossa, o que é isso? História da... Revolução aí. Ah, tá. Aqui, ó. Esse... É, não dá pra ver o desenho, né? Mas é aquele parque que eu tô. E... É na... Na casa do cachorro. Lembra que a gente falou do cachorro? Tem que ir lá? É, de acordo com o mapa, é lá. O que que é lá? Não sei, mas tá lá no mapa. Vamos ver o que tem aqui em cima, né? Por quê? Corvos. Nossa, cara. Tem muita gente aqui. Tem um monte. Meu Deus. É melhor você jogar molotov. Por quê? Por quê molotov? Porque você vai ter que passar por esse lugar. Não tem... Não tem lógica. Oh, sem fim. Dá um salve aí. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Vai debaixo. Caralho, é muita gente aqui. Ali, 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 ali. Tá falando que tem alguém aqui. Eles tão subindo. Eu tô falando. Todos vão subir. Ele subiu. Eu empurro, eu empurro esse cara. Eu empurro esse cara. Leandro, se ele subiu, ressobe. Não sobe, não. Por que você tão assim? Não, porque eu não quero que ele suba. Você é besta. Não. Estoura tudo. Cai, cai, cai. Eu tô tentando matar ele. Ele não vai. Não tô falando dele. Tô falando da população ali embaixo. Não, é porque a coincidência ele tava perto. Leandro, se um sobe. Eu sei, senhora. Ah, por que eu subi aqui? Onde é o posto? Nossa senhora. Queria o namorado. Ah, isso aqui é o posto. Queria o namorado mais inteligente. Esse negócio azul aqui. Esse negócio azul é o posto. Ou seja, você vai ter que descer. Sim. Ok, sem fundo. Achei que tinha alguém deitado morto aqui. Credo, meu. Beleza, tá bom já, né? Ah, vocês já estão com a ideia de que a próxima parte... Fecha essa porta, seu doido. Não, eu vou fazer o upgrade das armas. Fecha a porta! Ok, pronto. Dei o upgrade na minha carro. Né? Mas tá bom pra essa parte, né, senhora? Tá ótimo. Na parte que vem eu tô vendo que eu vou... Sei lá o que vai acontecer. A gente vai surtar na próxima parte. Tem muita gente lá embaixo. Você é muito teimoso! 10h10 da manhã? É. Nossa, acabou de... Acabou de amanhecer o negócio. Esclarecer, esclarecer. Beleza, então. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Bye, bye! Tchau! Ruuu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho